Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo de novidades da editora Panini, muito ansiosa para ver quais são os lançamentos que ela enviou agora. Vamos abrir uma caixinha mais fininha dessa vez. Espero que os mangazinhos estejam inteiros aqui, né? Ai, meu Deus! Ai, já vi um! Ai, eu acho que eu sei o que é os lançamentos dessa vez. E olha isso que lindinho, gente! Olha isso aqui! Olha a paleta azul da Panini. Nossa, a diferença de tamanho! Meu Deus, tá. Enfim, vamos super partes, né? Aqui começando com Não Mexa Comigo, Negator, o volume 1 lançamento maravilhoso, que tá com uma edição assim menorzinha de tamanho em comparação aos dias de folga do vilão volume 1, super lançamento da Panini, que eu tava muito ansiosa, eu nem acreditei quando a Panini anunciou esta belezinha, porque, sério, gente, quando eu assisti o anime, eu fiquei encantada e doida pra colecionar em inglês, mas algo me falou, calma, já que não compra ainda, e também tava caro. E aí a Panini anunciou, e eu fiquei muito, muito feliz. Isso aqui, ó, vale a pena demais. Eu sei que Negatoro provavelmente é mais popular, porque tinha mais gente esperando o lançamento aqui no Brasil, mas, sério, os dias de folga do vilão é o que eu tô mais ansiosa. Mas eu vou mostrar primeiro. Não Mexa Comigo, Negatoro. E aqui, olhando, tá tudo nessa paleta azul, né? Os dois estão com essa paleta azul, mas olha a diferença de tamanho. Os dias de folga do vilão tá valendo a pena demais, gente. Ele é um pouco mais fininho, mas a edição tá enorme e belíssima, assim, sério. Deixa eu ver, a capa em si é toda, ela é mais alta e mais larga, olha que bonita. E eu vou mostrar, e depois eu vou falar de um outro mangá com capa azul que vai ser lançado em breve. Tem mais um que vai ser lançado? Que eu acho que tem mais um que já tá sendo lançado agora também, é agosto, setembro, que tá lançando, que é o I'm Falling In Love With You Anyway. Eu não lembro como que tá a edição em português, se tá traduzido ou não, vou pôr na tela pra vocês. Eu acho que a Panini lançou esse volume traduzido, com a Shoei Abrini enquanto eu falo, né? Mas eu acho que a Panini vai lançar aqui no Brasil, como eu vou me apaixonar por você mesmo assim, mas em inglês eu sei que é I'm Falling In Love With You Anyway, que é um mangá shoujo maravilhoso, que vai sair anime também, e a Panini já anunciou, e eu acho que já tá lançando agora. Nossa, eu não consigo achar uma belinha pra abrir. Eu preciso de um estilete, eu sempre digo isso, né? Vocês sabem. Aqui, consegui cortar aqui a beiradinha, mas o I'm Falling In Love With You Anyway também é azulzinho e é lindíssimo. Acho que todas as capas, na verdade, seguem um tom de azul. Eu não sei se o Não Mexa Comigo Nagatoro segue o padrão azul, mas eu sei que esse outro segue o padrão azul sempre, assim, com os tons pastéis. Mas aqui, Não Mexa Comigo Nagatoro, volume 1, tem um invernizado aqui no nome, e aqui a lombada do jeito que eu gosto com a personagem, né? E o nome do mangá aqui a parte de trás. Que lindinho, é recomendado pra maiores de 16 anos, tá, gente? E aqui, primeiro volume com marca página, né? Que belezinha. E a parte de trás mais simples. Agora vamos ver edições. E, ó, não tem página colorida, mas tem aqui esse detalhezinho na parte de trás. Deixa eu ver aqui. Os dois. E eu sei que esse aqui era muito aguardado, gente. Tinha muita gente pedindo. E tinha muito cara que ia vir no Brasil pela panine mesmo, mas, ainda assim, é muito bom finalmente ser lançado aqui. Aqui são oito capítulos, mais dois extras, né? Porque são capítulos bem curtinhos, são poucas páginas. Mas é uma edição, assim, tá muito bonita. Não tô vendo grandes transparências e tá bem bonitinho. Porque tem bastante cores fortes e, mesmo assim, não tá com tanta transparência. Tem um pouquinho aqui e ali, mas não tem tanto aqui. Olha que belezinha, ele desenhou a noela. Enfim, isso aqui eu sei que tinha muita gente ansioso pra não mexer comigo, Nagator, ser lançado. Mas agora eu vou ter que falar do meu queridinho, gente. Eu sei que tem muita gente que tá muito feliz por esse mangá finalmente ser lançado no Brasil. Editora Panini lançando. E agora vamos pro que interessa. Os dias de folga do vilão. Eu adoro demais, gente, sério. Eu assisti o anime, me apaixonei completamente. Se vocês estão em dúvida, assim, será que eu vou gostar desse mangá? Vê o anime que vocês vão conseguir tirar da dúvida. E, assim, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar porque é muito bom, é muito divertido. É maravilhoso, assim, ver um pouquinho mais da vida de um vilão de férias, né? Ai, amassou um pouquinho aqui, que pena. Amassou aqui o cantinho, tadinho. Mas pelo menos a lombada veio inteira. Mas olha que lindo. Ai, tem sobrecapa. Que lindo, gente. Olha a orelha interna, que lindinho. Olha aqui os detalhezinhos internos. Aqui a arte da capa. A parte de trás, eu amo ele. É maravilhoso demais, gente. E é livre pra todos os públicos. Olha, eu tava em dúvida. Eu achei que ia ser, sei lá, 14 anos. Mas é realmente bem tranquilinho. Então, livre pra todos os públicos. Então, todo mundo pode ler. É muito bom. É muito divertido. E olha a parte de baixo. Que linda, gente. Nossa, eu tô encantada. Muito linda. Não sabia que ia ter sobrecapa. E eu não costumo gostar tanto de sobrecapa. Mas eu gosto dessa arte. Mas eu também gostei desse detalhe da arte de baixo, gente. Olha que lindo. Não tem só marca página. Mas também tem esse postal. Esse cardzinho, né? Na verdade. Olha que lindo. Ai, eu adorei. Eu amei, amei, amei. Olha esse marca página belíssimo também. Eu amo. Aqui tem o mesmo design de baixo aqui. Que belezinha. Eu adoro. Porque ele é um vilão. Um rei demônio, se eu não me engano. E, mesmo assim, ele adora coisas fofas. Comidas gostosas. Como todas as pessoas, né? Então, eu adoro demais. Ah, essa ilustração é da primeira página, né? Primeira página colorida. Colorida. Que lindo, gente. Também são capítulos bem curtinhos. São historinhas rápidas e muito, muito divertidas. Aqui, ó. Já começa com a apresentação do nosso querido personagem. Eu sou um dos líderes de uma organização maligna que luta todos os dias para exterminar a humanidade e transformar a Terra no nosso planeta natal. Porém, hoje eu estou de folga. Aqui, ó. Ele no modo vilão. Ele no modo tranquilo de folga, né? Não vai destruir a humanidade hoje porque ele tá de folga. E ele vai aproveitar o que tem de melhor na vida. Ver coisinhas fofas. Animais fofinhos. Com um fofíssimo panda. Ele é apaixonado por pandas. Ele adora pandas. Ele é maravilhoso, gente. Sério, sério, sério. Olha lá. Quando eu estou de folga, começo o dia com uma boa refeição. Além disso, também dou muitos nutrientes para os meus olhos. Mas coisas macias têm um efeito ainda maior. Amo, amo, amo. Olha lá. Não, sério. Muito. Eu adoro ele tirando fotinho. Sério. É muito bom. É muito divertido. Sério. Aí é que ele vai explicando, né? Aí é que ele fala. Apesar de serem meros humanos, esses tolos têm a audácia de se opor a nós. E não posso subestimá-los. Mas tenho certeza de que não vou lutar contra eles hoje. Olha aqui, gente. Isso aqui é muito bom porque ele é o Ranger Vermelho. E ele nota que ele faz parte de uma organização maligna. Mas ele não está aqui para brigar, gente. Hoje ele está de férias. Ranger Vermelho, pare de querer salvar o mundo. O mundo não está em perigo porque o vilão está de férias. Sério, eu amo. Eu amo, amo. Sério. Muito bom. Olha aqui. Eu adoro. Afinal, olha lá. Eu tenho certeza de que não vou lutar contra os Rangers hoje. Afinal, eu estou de folga. Gente, isso aqui é cinema. Isso aqui é cinema. É muito bom, gente. Meu Deus do céu. Eu sou muito apaixonada. É muito bom. Sério. Eu amo. Olha, eu adoro também. Eu acho muito bem desenhado. Os traços dessa altura são belíssimos. Olha isso aqui. E ele vira um neném apaixonado por pandas. Ele ajudando essas crianças. Gente, eu adoro. Nossa senhora, eu adoro. Olha aqui. A diferença do querido quando ele está no modo de trabalho e quando ele está no modo folga. Eu adoro. Gente, isso aqui é muito bom. É muito bom. Olha lá. No panda, no life. Eu amo ele. Ele é maravilhoso, gente. Vocês não sabem, né? É muito bom. Olha que gracinha, gente. Olha isso daqui. É muito bom. Isso aqui é muito bom, gente. Meu Deus do céu. Como bom. Como todo trabalhador, ele tem direito de ter folga. Ele tem direito de ter uma alegria na vida. Que é ver pandas. Que é ver coisas fofinhas. Que é comer comidas gostosas. Sério. É muito bom. Isso aqui é maravilhoso. Eu indico para todo mundo. Assim, não tem como não puxar sardinha para o que eu gosto, gente. Eu sei que tem muitos fãs de Nagatoro. E eu sinto que é um mangá que, assim, já é bem estabelecido no mercado. É um nome bem conhecido. E é um nome muito pedido há muito tempo. Sinto que não mexe comigo no Nagatoro. Não é necessário muitas apresentações. Mas isso aqui, eu não vi tantas pessoas comentando. Então, eu estou aqui para panfletar. Porque é muito, muito, muito bom, gente. Sério. Maravilhoso. Tudo de bom, assim. Você vê um vilão tendo a vida tranquilinha. Esbarrando com o Ranger vermelho na rua. E falando. Não vamos lutar hoje. Porque não estou aqui para brigar. Estou aqui para aproveitar a minha folga. Como todo filho de Deus. Temos direitos à folga. Ah, eu adoro, gente. Isso aqui é lindo. A edição está linda. Eu amei. Ficou muito, muito, muito bonito mesmo. Sério, gente. E olha essa lombada. Que gracinha. Tanto a lombada de cima quanto a de baixo. Está muito bonitinha. Eu gostei desse tom de azul da parte de baixo. Eu amei essa arte também. Mas essa arte de cima é muito linda, gente. Eu estou muito feliz que é livre para todos os públicos. Então, assim. Eu posso recomendar com tranquilidade. Todos devem ler desta perfeição. Assistam o anime. Que é muito divertido também. É muito gostosinho de assistir. E depois comprem o mangá. É uma coleção que vale muito a pena. É sempre bom ter uma história bem leve. Descontraída. Divertida para ler. Sério. É muito, muito bom. E a arte é linda, gente. Eu sei que eu sou suspeita para falar. Porque eu adoro essa história. Mas, sério. Olha esse aqui que lindinho. Eu adoro os traços. É muito lindo. Aqui os pandinhas. Ele também aqui com um pandinho debaixo do braço. Sério. Ele é muito bom. Tirando fotinho de comida. Que tem um pandinho desenhado. Sério. É perfeito, gente. Isso aqui é incrível. Então, aqui. Dois super lançamentos da Panini. Que eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. E agora eu vou falar de um outro lançamento. Que em breve vamos ter, né? Além do I'm Falling In Love With You Anyway. Ou Anyway I'm Falling In Love With You. Não lembro se é artinho, gente. Enfim. Enfim, vou pôr na tela para vocês a capa da edição em português. Mas, além disso, em breve nós teremos Hanakokun Volume Zero. Que também é uma capa azul. Belíssima. Essa aqui é a minha edição em inglês, né? Da EMPRESS. Mas a Panini já anunciou que vai trazer para o Brasil também. Assim como ela já lançou o Hanakokun depois da escola, né? After School. Hanakokun maravilhoso. Fazia muito tempo que eu esperava por esse lançamento. Eu já tinha até perdido as esperanças. E a Panini decidiu finalmente lançar. Eu estou muito feliz. Já saiu o Volume 1. O Volume 2 já está em pré-venda. E em breve a gente também vai ter o Volume Zero. Que é muito interessante. Para quem gosta da história, é muito interessante. Porque aqui tem os primeiros capítulos da Idairo, né? A ideia inicial que ela teve para Hanakokun. E além disso, o trabalho de debut dela. Que é o My Dare Living Dead, né? Que esses dois personagens são os protagonistas desse outro trabalho dela. Que foi o primeiro trabalho da Zaidaro, né? Que é uma dupla de artistas maravilhosas, super talentosas. Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo. Porque ainda nem foi lançado. Mas quando eu vi essas capas azuis, eu lembrei desta belezinha. E eu tive que citar. Porque eu amo demais. E além disso, tem esse shojo fofinho. Que eu vou pôr na tela para vocês. Porque eu acho que chama Eu Vou Me Apaixonar Por Você Mesmo Assim. Mas enfim, é uma história muito boa. Muito bonitinho. Os traços são lindos. E é uma história muito boa também. Um shojo maravilhoso. Que está em andamento. Com nove volumes até o momento. E vale a pena colecionar também. Enfim. Dois super lançamentos da Panini. Muito feliz. Feliz pelos fãs de Nagatoro. Que estavam pedindo há muito tempo. Via sempre gente pedindo. E quando a Panini anunciou Não Mexa Comigo Nagatoro. Foi assim, uma explosão. Muita gente comemorando muito. E os dias de folga do vilão. Que é o meu queridinho. O meu favorito desses lançamentos de agora. Bom, muito obrigada por assistirem o vídeo até o final. Se cuidem e até a próxima. E aí O meu favorito. E aí E aí